E os homossexuais finalmente atacam O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou te julgar, pinhosco Eu vou arrepreender a... Cala a boca, Emily Cala... Caralho Para, moleque Você é chato, que chatona Ok Briga com ela Seguinte, gente, não me julguem, tá bom? Não me julguem, eu não faria isso com o bichinho Ó, o veado veio O veado mostrou o chifre dele Relaxa Ui, ui, ui Calma, moço Claro que eu vou Não, eu quase que não consegui Tá, Emily Tadinho, gente, desculpa, tá? Não me julguem, não me julguem São as piores escolhas Essa é a zoeirinha do negócio A vingança começa aí A vingança dos homossexuais Caramba, eu já matei o Matt Ele não merecia Ele não merecia Ele não merecia